Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, canal Riquezas do Interior está aqui no sítio Espinho Branco, zona rural de Altinho, Pernambuco, tá certo? Mais precisamente, num bar do nosso amigo Ademir, pessoal. Bem pertinho aqui de Altinho, tá certo? A 4KM da cidade, tem um cardápio nota 10, tá certo? Tem alguns trabalhos aqui e com certeza, minha gente, tem toda a aprovação, não só dos altinenses, mas também dos sítios, círculos vizinhos, tá certo? Pessoal, agora sim, minha gente, agora a gente já está posicionado, tá certo? Para essa palestra, vamos saber detalhe por detalhe sobre esses talentos aqui na zona rural de Altinho. Então, primeiramente, agradeço a Deus por esse momento, tá certo? E vamos conversar com eles, vamos passar informações aí para vocês, que com certeza, depois desse vídeo, Deus vai abençoar ainda mais. E quem quiser contratar, tá certo? Esses mirins, mas que tem um talento enorme, entre em contato com o canal Riquezas do Interior, que a gente está de braços abertos para levar até vocês esses forrozeiros mirins. Então, João Rafael, Vitor do Acordeon. Agora, a primeira pergunta, rapaz, quem escolheu o nome da banda Forró Cabo Mais Um? Eu aqui. Você? Assim, conversou com o meu pai, meu pai tinha uma bandinha, aí esse nome era bandinha, ninguém tocou mais, aí ficou, disse, eu posso tocar aqui, eu e o minha aqui, eu disse, pô, meu velho, e disse, agora até eu. Certo. Certo. E assim, e a questão, como chegou até o João Rafael, o cantor? A gente se conheceu na escola, a gente estudou junto, aí eu não sabia que ele cantava, eu descobri que ele cantava e eu tocava. Aí começaram a se apresentar entre os amigos, foi? Foi, na escola. Na escola. Qual é o colégio? Maria de Socorro. Maria de Socorro, na Coab. É isso aí, pessoal. Olha, agora outra pergunta. Qual a idade de vocês? Doze. Doze e doze. Olha pra aí, pessoal. É isso aí, minha gente. Então, assim, Vitor, quem te deu inspiração, rapaz, pra você começar a tocar, que no caso é o acordeono, é isso, que também chama-se de sanfona. Quem te deu a inspiração pra você começar a tocar? Meu pai, meu pai tocava, ele foi me ensinando, foi me ensinando, aí eu fui pra uma aula no Caruaru, fico tocando lá, eu parei, vou dar academia e tô treinando em casa. Tá certo. Então, sua inspiração maior foi seu pai, no caso, o senhor Severino, no qual mando um forte abraço, a dona Leo também, a todo mundo, a toda a família, tá certo? E assim, com que idade você começou já a praticar aí? Três anos? Três anos. Rapaz, muito interessante, né, minha gente? Então, pessoal, hoje ele tá com 12 anos, veja só aí, ó, decorrer desses anos, foi praticando e se tornou esse grande sanfoneiro. Então, assim, vamos ao outro lado agora. E o João Rafael, começou a cantar com que idade? Eu? Onze. Onze anos. Eita, rapaz, tá mais recente. Quem te inspirou a começar a cantar? Comecei a ver os cantores, achei bonita, comecei. Tem algum que você se inspira? Jogômos. Jogômos. Jogômos, pode falar bem. Raiz da rodada. Feito assim. E como entrou a questão também do triângulo? Aí, outro instrumento que faz parte aí da banda forró Cabo Mais Um. Comecei assim, ali, cruzando, 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 aí passei, tá aqui, foi isso, aprendendo, aprendendo, aprendendo. E agora, assim. Que bacana, pessoal. Então, minha gente, eu gostaria de saber também dos mirins aqui, quantos componentes tem a banda? Cinco. Cinco. Quais são os nomes dos outros, dos outros demais? Eu, o João Rafael Cantor, aí Cosme e Renan. Renan. É isso aí, tudo de altinho? Tudo de altinho. Eita, minha gente. Então, ó, pra não ficar aquela conversa bem demorada, vamos tocar forró aí pra todos vocês que seguem o canal Riqueza do Interior. Vamos começar. Qual música aí? É a mulher que tá falando aqui. Beleza, bota pegada aí. Riqueza do Interior, pessoal, no bar do nosso amigo Ademir. Depois eu vou saber a agenda desses dois camaradas, tá certo? Vem pra cá, pessoal. Viu, Quentinho, ó? Já comecei aqui, pessoal, os trabalhos. Vem pra cá, minha gente, que bom é a galinha de capoeira, pessoal. Vem que embora. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A minha dificuldade é assim, como no Instagram eu perdi meus contatos, eu não consigo postar nada, aí ele te posta, entendeu? Onde vocês almejam, e assim, fora o Bado Ademi, tem alguém que já procurou vocês, procurou os pais de vocês para que possa cada vez mais dar força? Não, ainda não, né? Então pessoal, mais uma música aí para a gente depois fazer outras perguntas. Música 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 Eita pessoal, o forró é pegado. Música 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 É isso aí, minha gente! Muito forró pegado aqui pessoal. Música 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 estilizado, então tem aquele pé de serra tradicional tá certo, com a participação do senhor Severino, no qual manda um forte abraço aquele pé de serra puxado e também tem o forró estilizado, que é aquele forró mais moderno, é isso? Então pessoal, diante aqui dessas imagens agradecendo a Deus primeiramente tá certo, pedir a vocês carinhosamente, se inscreve no canal ativa o sininho das notificações tem como seguir vocês no Instagram como é que tá lá? João Rafael Cantor e o da banda Certo, e tem youtuber também é isso? João Rafael Cantor É isso aí pessoal, segue esses camaradas lá, ó, Deus abençoe grandemente, sintam-se todos abraçados, vocês aí do primeiro ao último, que segue o canal Riqueza do Interior sejam bem-vindos, tá certo? Essa família Riqueza do Interior está sempre, ó, de braços abertos e abraçando cada um de vocês que estão chegando no nosso canal, tá certo? Então meus amigos, muito obrigado João Rafael, Vitor do Acordeon forte abraço fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade Valeu minha gente!